Como está? 3 e 1 3 e 1 Pode lançar? Pode Filho meu, não te esqueça da minha instrução, mas guarda os meus mandamentos em teu coração Porque eles prolongarão tudo e o Deus do Senhor te trará em paz A veredidade e a fidelidade não afastarão de ti Até os teus pescoços Escreverei o tábua Do teu coração Assim deixarei o tábua Bom entendido Diante dos olhos de Deus E dos olhos Confia no Senhor em todo o teu coração Confia na sua prudência Reconhece todo o seu caminho E ele consertará e nos verei Não seja salvo Com os seus próprios olhos Tenha o Senhor e deixe o mal E será saúde com o seu corpo Refugia para os seus olhos Ósseos, honra o Senhor Com os seus bens, as suas primícias Suas regras, até os seus rebeis Cheirando plenamente Largar e transposar a areia Filho meu Não rejeitarei a correção Do Senhor, nem limbra E noja ou a repressão Porque o Senhor repreenda Aquele que ama, assim como o Pai Filho que ama vocês Aqui está falando Sobre a sabedoria e também Como você honrar a Deus Até os pais também Por honrar a Deus Para prolongar o dia da terra E com a lei 15 e 20 Fala assim Honra o teu Pai Para prolongar o dia da sua vida Na terra Aí aqui está falando Para nós Obedecer A nossos pais Nossos professores Qualquer pessoa Se mesmo que fosse errado Mas tem que oferecer Porque lá na frente Deus que vai trazer O nosso galadão E aqui também O problema 4 da palavra Ele o ensinou e disse Teu coração Eterne as palavras Guarda meus mandamentos Que eu vivi E adquira a sabedoria E adquira entendimento Não te esquece E não desvia As palavras Não abandone E ele te guardará E amar E te perseverará A sabedoria É uma coisa principal Adquirida Com a sabedoria Sim Tudo que possui Adquira entendimento Estima Ele te exalta Te abraçará E ele te ouvirá Ele dará Com a tua cabeça Um trindal de graça E treinará Uma coroa de trono Ouve o filho meu Aceita minhas palavras Para te multiplicar Usando da tua vida Na terra E eu te estendei Com a vida sabedoria E ele pela vereda Da retidão E os teus passos Não te embaraçarão Correção Que não professará Apegue a instrução E não larguei E guardar Porque ela é tua vida Não entrei Na vereda Do zinho Não dei No caminho mau Aí aqui Estamos continuando Falando Que nós temos Tem que ter sabedoria Para falar Para pensar Para andar Porque lá na frente Deus vai andar Eu pensei também Que o rei Salomão O filho do rei David Ele foi sábio Porque Deus Andou a ele Por causa que ele Só seguiu o caminho E o chamado Que Deus deu para ele Lá em Primeiro rei Fala Eu te dei Sabedoria de Salomão Grande Descredimento Grandeza De seu coração Como a areia Dessa terra E da praia Do mar A sabedoria De Salomão E o filho De reis De Davi Mais do que a sabedoria De todos os homens Oriental Mais do que a sabedoria Do Egito Ele era o mais sábio Mais próximo Valido De todos os homens Da região Aí ainda dizendo Que para nós Ficarmos Espiritualmente Aqui na terra É muito passageiro Mas o nosso galardão É lá no céu Por isso Tudo que não estou Aprender nessa terra Tudo que não vou aprender Para É tomar Um tempo Só que Nossa Vida Nosso tempo Tudo Só tem que dedicar a Deus Porque o melhor Está lá no céu Lá vai ter Cidade de Ouro Ele vai ser o bom Do melhor Entenderam Irmãos Amém Então é só isso Hoje André Deus Com a humanidade Amém 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 Obrigado.